Oiê, eu sou a Esté e hoje eu vou dividir com vocês a minha primeira vez pintando meu cabelo sozinha. Dá pra ver, meu cabelo já não tá no tom dele, porque minha raiz tá gigante, então vocês vão ver, essa daqui é a cor da minha raiz de fato, gigante desse jeito. Mas já faz um tempo que eu tô no processo do ruivo, só que antes eu tinha uma pessoa me ajudando. Aconteceram várias coisas, essa pessoa não me ajuda mais. Então eu decidi, de vez, escolher uma outra pessoa pra me ajudar a aprender a fazer sozinha. Assim eu não fico dependente de ninguém, posso fazer a qualquer hora, até porque, nossa, é uma bagunça meu dia a dia. E também porque nesse momento eu não quero investir esse dinheiro no salão. Quero deixar muito claro que não fique igual de profissional, eu não acho que fique, inclusive. Acho que existe uma diferença bem grande, eu espero em algum momento conseguir fazer isso no salão. Mas enquanto isso não rola, eu vou fazer em casa. Então eu vi vários vídeos no YouTube e vou dividir com vocês a primeira vez que eu tô fazendo isso sozinha, porque eu acho que muitos dos vídeos aqui são pessoas que já pintaram várias vezes o cabelo e a gente fica com essa sensação de que a gente não consegue fazer. Então eu vou dividir com vocês, pode dar certo, pode dar errado, não sei. Mas eu vou dividir com vocês, então, todo esse processo de como vai ser pintar o meu cabelo sozinha em casa. Então eu vou começar desembaraçando o meu cabelo. Ele tá bem sujo, tá? Acho que faz três dias que eu não lavo. Eu costumo lavar meu cabelo todos os dias, no máximo eu deixo um dia sim, um dia não. Porque ele é bem oleoso na raiz, ele é misto, mas na raiz, assim, fica muito oleoso. Então, normalmente, eu lavo ele todos os dias. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é desembaraçar ele bem, até porque o meu cabelo, ele é bem, bem fino. E por causa disso, ele faz muito nó. Então esses nós são coisas que podem manchar. Então, nesse caso, eu vou tirar bem os nós aqui. Prontinho. Agora ele tá bem desembarassado. E é isso. E você vai ver que ele vai embarassar durante o processo, porque normalmente ele embarassa, não vou mentir pra vocês, porque ele dá uma embarassadinha durante o processo também. Porque é isso, meu cabelo é bem, bem fino. Eu estou com uma camiseta bem velha pra eu fazer todo esse processo. E estou dividindo aqui as minhas mechas, que era a forma como a gente fazia. Antes, na verdade, ela tendia a começar por cima, mas eu vi alguns vídeos e eu vou tentar começar por baixo, porque eu quero que aqui embaixo fique um pouco mais claro do que em cima. Então eu estou aqui prendendo. Eu vi várias formas de prender. Na verdade, eu prendi de um jeito, mas eu vou tentar de outro. Pera aí. Lembrei de uma dica que eu vi que algumas pessoas falaram de passar ou vaselina, ou um creme, ou gel em lugares que você não quer pintar aqui na testa, aqui atrás. Então eu vou fazer isso também. Das outras vezes que eu pintei com outra pessoa, eu não fiz. Mas dessa vez, como eu vou pintar sozinha, e talvez eu não tenha tanta habilidade assim, então eu vou fazer essa proteçãozinha. Agora eu vou colocar as minhas luvas e eu vou misturar a tinta e vou mostrar pra vocês a tinta que eu uso. Na verdade, eu meio que já abri a caixa porque eu queria ler algumas coisas, mas eu uso a Magihel, que é essa daqui, é a 7.4. Eu estou confusa por onde eu olho, tá, gente? Vocês vão ver que está estranho, porque eu estou olhando pra dois espelhos e pra cá. Mas é a Magihel 7.4, que é um loiro acobreado. E eu uso a OX de 20 volumes, que também é da L'Oreal. Lembrando que isso daqui é uma linha profissional, mas eu uso em casa. Como eu falei, eu já pintei outras vezes e eu pintei com esse, então eu estou retocando. Eu vou fazer o cabelo inteiro, mas eu vou fazer com a mesma. E o que eu fiz foi assim, usando 20 volumes várias vezes, até chegar no tom que eu queria. Hoje ele já está mais parecido com o tom que eu quero, mas eu ainda quero deixar ele um pouquinho mais claro. Então hoje também eu vou deixar um pouquinho mais... Bom, chegou no ponto que eu queria. Aqui, logo nas primeiras pinceladas, eu já comecei a sentir o drama. Porque em um vídeo eu tinha visto uma menina dizendo que não era bom passar o pincel reto, que era melhor passar ele na vertical pra ter certeza que ia pegar bem em todos os fios. Massageei bastante, porque também vi num vídeo aqui falando que era legal massagear, mas aí eu já percebi que ia ser muito mais difícil do que parecia vendo as meninas. Por isso que eu fiz essa cara um pouco de pânico. Mas continuei, já tinha começado, agora não tinha o que fazer, né? Ia continuar. Fiquei olhando ali pelo espelho, mas foi que fui. Aqui eu até tentei usar várias vezes o espelho. Eu tava fazendo umas caras feias, porque eu tinha certeza que ia dar errado. Ali eu já tava fazendo meio que... Comecei e tinha que terminar, né? Mas eu senti que... Enfim, era difícil separar o cabelo seco do cabelo que eu tinha pintado. Quando eu vi, realmente nos vídeos parecia muito mais fácil do que realmente foi. Mas continuei pintando. Tô toda descabelada aí, meu Deus, eu na internet descabelada. Mas mostrando pra vocês como é a realidade, assim. Porque foi a primeira vez que eu fiz, então eu não tinha muito jeito pra pegar o meu cabelo, pra entender a forma certa ali de como eu deveria manipular o pincel. Me preocupei em passar bastante pente pra não fazer nó, porque eu tinha medo de que os nós manchassem de uma forma pior. Tchau, tchau, tchau. Aqui tava rolando uma carinha de pânico, porque eu tinha certeza que tinha dado errado. Então talvez eu até tenha passado mais tinta, porque eu fiquei com muito medo de ficar várias falhas. Então eu passei também com pente, passei bastante o pente pra ter certeza que não ia ficar manchado, não ia faltar nenhum pedacinho. E massageei bastante o couro cabeludo, prestei bastante atenção aí nessa parte de cima, porque eu fiquei com medo de ficar, sabe, só um dedinho aqui na frente. Então aí foi um tempinho que eu gastei a mais, meio que por precaução mesmo, pra tentar evitar maiores acidentes. Aqui eu percebi que tava suficiente de esforço. Então eu só dei uma finalizada no cabelo e preparei ele pra ficar 40 minutos. Aqui tem umas coisas que eu vou usar. Eu já uso tanto... Ah, aí eu peguei a máscara, mas imaginem que isso aqui é o shampoo, tá? O shampoo e o condicionador da linha Soul, pra cabelos tingidos ou alisados. E eu vou usar também essa ampola aqui, que é a Power Dose Color da L'Oreal. Eu já uso esse shampoo e condicionador, eu acho que eles são muito bons. Eu uso a máscara também, porque eu peguei errado, mas é a máscara. Eu uso os três da linha, porque eu gosto bastante, acho que tem um custo-benefício legal. E a ampola da Power Dose, eu senti que faz bastante diferença. Eu paguei R$19,00, R$19,00, R$20,00, eu não lembro exatamente o valor certo. Mas faz bastante diferença também na fixação da cor. Agora, vamos à hora da verdade, vamos ver como ficou. Vim mostrar pra vocês o resultado. Então esse é meu cabelo, depois de eu ter lavado, passado a ampola do Power Dose. Então ele ficou assim. Primeira coisa que eu queria dizer é que eu achei muito mais difícil do que eu vi nos vídeos. Então por isso que eu quis mostrar uma primeira vez pra vocês. Porque eu nunca fiz nada do gênero, não é que eu não fiz com o ruivo. Eu nunca tinha feito nada desse tipo. Sempre fiz em salão, ou alguma amiga me ajudou, ou alguém me ajudou. Mas eu nunca tinha feito sozinha, então foi a primeira vez. Pra primeira vez, diria pra vocês que foi um set de 10, vai. Não vou mentir pra vocês, porque eu tô tentando aqui, ó, mostrar um pouco da minha raiz. Aqui deu certo, mas atrás ele ficou assim um pouco manchado, tá? É que eu não vou conseguir mostrar muito bem pra vocês. Pela câmera eu tentei, mas eu vi que não tá ficando legal no vídeo. E eu não quero dar uma glamouralizada numa coisa que não tem muito glamour, tá? Porque ficou assim manchado, gente. Não vou mentir pra vocês aqui e falar que não. Mas eu acho que assim, pra primeira vez, contando que eu não ia poder ir no salão, de fato. E a minha raiz tava gigante, porque já fazia dois meses que eu tinha pintado. Não me arrependo. Não indico, mas não me arrependo. Mas nem de perto ficou como uma outra pessoa me ajudando, ou muito menos fazendo no salão. Mas se você, como eu, não tem ninguém pra ajudar. Porque às vezes, não é nem que não tinha ninguém, ninguém pra me ajudar. Mas tava todo mundo com um pouco de medo, sabe? De mexer no meu cabelo, sem conhecer. Enfim. Aí eu vi que não ia ficar confortável pra outra pessoa fazer isso. Então eu decidi fazer sozinha. Então se esse é o seu caso, tô aqui pra te mostrar que não é tão fácil quanto parece no vídeo das outras pessoas no YouTube. Porque essas pessoas já fizeram milhares de vezes, provavelmente. Já retocaram muito. Então também não desanima se você fizer pela primeira vez e ficar estranho. Porque é isso, o meu não ficou perfeito. Mas, zero arrependimento. Fiz, tá bem melhor do que tava com aquela raiz deste tamanho aqui. Então, não tô arrependida. Mas queria mostrar pra vocês os prós e contras. E depois vocês me contam aí no comentário como foi a primeira vez, quando vocês fizeram isso. Se vocês fizeram pela primeira vez, depois de ver o vídeo. Vindo uma luz natural pra mostrar pra vocês como ficou. Acho que agora dá pra ver melhor. Agora, aqui dá pra ver um pouco melhor as manchas, tá vendo? Porque tem manchas. Assim, rolou, mas tem umas manchinhas aqui. Então queria mostrar pra vocês também. Mas, ó, aqui dá pra ver um pouco mais do cobreado. Porque eu acho que na luz artificial não deu pra ver tão bem. Mas é isso, gente. Queria mostrar pra vocês como ficou. Como eu falei, não me arrependo. Mas não, ficou 10, 10. Ficou um 7 de 10. Mas pra primeira vez eu considerei que foi ótimo, de verdade. Então, se você tem vontade de ficar ruiva, não tem ninguém pra te ajudar. Eu não descolorei meu cabelo nenhuma das vezes que eu fiz. Mesmo quando eu fiz com alguém me ajudando. O que eu fiz foi usando mesmo a volume 20. E fui baixando o tom até ele chegar como ele tá agora, tá vendo? Ele tá nesse tom aqui por causa disso. Porque eu já vim algumas vezes aí... Ops, que estoura aqui. Fiquei aí algumas vezes fazendo esse processo até ele chegando nessa cor. E é isso, eu vou contando pra vocês. As próximas vezes que eu fizer eu trago de novo pra vocês verem a evolução também. Então eu vou filmando pra ver o quanto eu evoluí. Espero evoluir bastante. Mas também tem uma questão que eu tenho pouco cabelo. Achei que isso é um pouco mais fácil do que eu vi outras pessoas fazendo. Porque eu tenho menos cabelo. Ele é bem fino. Então eu não tenho aquela super juba difícil de fazer. Mas o meu cabelo também, por ser muito fino, faz muito nó. Como eu mostrei pra vocês no processo. Então cada um tem suas dificuldades. Bom, se você tentou por aí, me conta como foi também. E se você já pinta o cabelo há algum tempo. Se a primeira vez foi estranha e depois você percebeu que melhorou. Me encoraje nos comentários. E é isso. Só queria mesmo dividir todo o processo com vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.